Hello Babies! A prof tá muito multilinguagens, né? É olá, é olá mis amores, é hello babies! E aí galerinha, tá tudo belezinha? E aí como foi essa experiência de começar a falar sobre o seu futuro? Sobre o percurso formativo em que devemos seguir? E aí, tá tudo belezinha? Tá tudo tranquilo? Já chegou aquele friozinho na barriga? Deu um medinho aí na hora de pensar no futuro? E aí, gente? Mas não se preocupe, tá pertinho? Tá! Mas vocês ainda têm um tempinho ainda pra gente pensar e se organizar, né? Então vamos lá continuar falando sobre o percurso formativo. Simbora! Como nós podemos traçar o nosso percurso formativo? Qual linha devo seguir? Por onde devo seguir pra traçar esse meu percurso formativo? Então vamos dar uma olhada no nosso slide. Aí, tendo como base a sua experiência escolar e de vida, que nós já falamos, que nós já tratamos até agora, você consegue identificar preferências, facilidades e dificuldades em relação às áreas de conhecimento? Você já sabe, eu tenho certeza que você já sabe, né? Que você tem mais dificuldade em português ou matemática, que você tem mais dificuldade em física, em biologia. Quais são as áreas de conhecimento que você tem mais habilidade, mais facilidade, que tem as suas preferências? E quais são as que você tem mais dificuldades? Você já parou pra pensar que profissão deseja seguir no futuro? E o que precisa fazer pra conseguir exercê-la? Tá na hora de pensar, hein? Se você ainda não pensou. A seguir, vamos ler algumas dicas que podem ajudar a traçar o seu percurso formativo. Mas antes, vamos pensar aí. Quais são as suas habilidades? Onde é que você tem mais dificuldade? Onde estão as suas preferências dentro das áreas de conhecimento? Qual é a profissão que você já parou pra pensar, que você acha que se encaixa em tudo que você quer? E aí a gente vai ver aqui, como nós podemos traçar o nosso percurso formativo. Esse percurso, galera, é o percurso que você vai seguir pra sua carreira profissional. A primeira dica que eu tenho pra vocês é, defina onde você quer chegar. A primeira coisa, não adianta você ir esperando que no caminho você vai descobrir pra onde você tá indo. Andando no escuro. Não é um bom conselho, hein? Pelo contrário. Se você já sabe onde você quer chegar, se você já sabe por onde seguir, tudo fica muito mais fácil. Então é muito importante saber o que você deseja conquistar na vida. Você não precisa saber, neste momento agora, que profissão você quer seguir. Mas é essencial entender quais são os tipos de funções que você quer assumir. Se você quer algo voltado à saúde, se você quer algo voltado a linguagens, se você quer algo voltado pra área administrativa, pro que você pode usar a exatas, você pode usar a matemática, do que caminho que você quer seguir. Qual é a área de atuação que você quer seguir. 2. Próxima dica, dica número 2. Trace um percurso. Sabendo onde você quer chegar, identifique os melhores percursos pra alcançar esse objetivo. Então, se você já sabe mais ou menos o que você quer, isso já vai também auxiliar nesse seu percurso. Depois, dica 3, mapeie as dificuldades. Detecte as possíveis dificuldades ou os possíveis desafios que estão presentes nesse trajeto. Se vai acontecer, quais são os obstáculos que você pode encontrar no decorrer dessa sua caminhada. Então, prepare-se com antecedência pra eles, com soluções viáveis e desejáveis. A partir do momento que você está preparado pra dificuldades, está preparado para os desafios, está preparado pra transpor algum trajeto, alguma coisa, algo que aconteça ali pelo seu caminho, você vai conseguir fazer com mais eficiência. E, por último, enganje-se em seu percurso. Um percurso não é apenas um mapa pendurado na parede, viu, gente? Não é só aquele sonho que está ali na sua cabecinha, não. Você precisa trilhá-lo pra poder você conquistar cada uma das metas que vão compor a sua ideia. Por isso, enganje-se em ações que permitam a sua efetivação. Dentro desse enganjamento, está aí a leitura, sabe, a pesquisa, que está tudo tão mais fácil, tão mais prático hoje em dia. Você não precisa estar ali enfurnado dentro de uma biblioteca pra poder fazer suas pesquisas, pra aprofundar os seus conhecimentos. Não estudem só o que o professor manda você estudar. Vá além. Se você vai além, você vai conseguir ferramentas pra mapear as suas dificuldades e pra enfrentar as dificuldades que você vai ter no seu percurso formativo. Então, se você seguir essa dica, são os primeiros passos pra um percurso de sucesso. Certo? Então, podemos traçar... Como nós podemos traçar o nosso percurso formativo? Conhecer o sistema educacional brasileiro pra ter mais consciência nas escolhas para o futuro é fundamental. Então, conhecer como é o sistema de estudo, conhecer qual é o sistema educacional, como que se dá às universidades, como é que acontece o Enem, o que que eu posso conseguir, até onde eu posso ir, quais são os recursos que o governo federal nos traz, quais são as coisas que a gente pode alcançar, quais são os convênios, quais são os cursos que são oferecidos, que se encaixam na área que eu tenho mais afinidade. O que que... É começar a pesquisar, gente. Vai pesquisar. Ah, você gosta de linguagem? Então, vamos pesquisar tudo que é ligado à linguagem. Não, eu gosto da área de exatas, então vou pesquisar todos os cursos que são da área de exatas pra poder ver onde eu me encaixo, onde eu me identifico melhor. O estudo é uma das principais vias de inserção no mercado de trabalho, uma vez que pra exercer muitas das profissões, é preciso ter um diploma que ateste o seu conhecimento em determinada área. Assim, independente de você já ter ou não escolhido uma carreira profissional, é essencial começar a refletir sobre os níveis de ensino que pretende cursar para alinhar as suas experiências ao grau de dedicação que elas exigem. Então, quanto mais cedo você começar a pesquisar, mais cedo você começar a se dedicar e a estudar sobre a área que você quer seguir, melhor você vai se desenvolver, porque você vai estar adquirindo habilidades que muitos outros vão deixar só pra quando já estiverem lá. E você já vai ter na sua bagagem, já vai ser a experiência que você vai levar. Aí a gente chega pro ingresso no ensino superior. Você gostaria de cursar o ensino superior? Eu sei que alguns de vocês não gostariam, porque quando vocês terminarem o ensino médio, vocês querem seguir pra outra linha, vocês querem ir pro campo, vocês querem ter a sua criação, ter a sua fabricação própria, você quer fabricar seu próprio leite, seu próprio queijo, você quer viver ali da agricultura familiar. Mas, gente, não tem problema nenhum você viver da terra e se aperfeiçoar também. Se você faz um curso superior ligado pra produção, produção pro gado, pra agricultura, pra produção do leite, enfim, pra área que você quer seguir, pro emprego que você quer ter, pro futuro que você pensa pra você, com certeza você vai ser bem mais, vai ter bem mais sucesso na sua vida do que se você simplesmente deixar de lado. Então, você conhece alguma forma de ingressar na faculdade? Há vários meios de ingressar no ensino superior brasileiro, vocês sabiam? Os mais comuns são o vestibular, o Enem, que é o exame nacional do ensino médio, a avaliação seriada do ensino médio também, o sistema de seleção, o unificada, que se chama SISU, o ingresso no ensino, ingressar no ensino superior, é o primeiro passo pra que a gente possa obter uma graduação. No Brasil, contamos com instituições públicas e privadas de ensino. Então, nós temos as universidades federais, nós temos as universidades estaduais, nós temos as universidades, universidades públicas e universidades privadas, quase que não vem na cabeça da PROPE. Você conhece os programas de financiamento de estudo para quem frequenta instituições privadas de ensino? Porque as instituições públicas são poucas, então não abarca todos, mas tem as instituições privadas, ou seja, as instituições particulares. E dentro dessas instituições, muitas delas aceitam os financiamentos de estudo que o governo federal dispõe. Você conhece esses programas de financiamento? Então, já estamos começando aí a pensar nesse nosso ingresso no nível superior. Então, veja algumas modalidades de financiamento. Então, vamos dar um zoom, porque eu deixei muito claro, né? Financiamento estudantil é o FIES, que é destinado apenas a estudantes do ensino superior. Programa de instituição de bolsa de iniciação à docência, que é o PIBID, que está dentro ali das universidades públicas também. E o programa Universidade para Todos, que é o PROUNI. Você já ouviu falar nesses meios de ingressar no ensino superior? E nas possibilidades de financiamento de estudo? Então, eu trouxe para vocês hoje uma atividade voltada para esse assunto. E na nossa próxima aula, nós vamos nos focar em falar um pouquinho mais sobre, nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse ingresso no nível superior. Tá bom? Cheguei ao final dessa aula, porque vocês têm aí uma atividade bem extensa para fazer. E nós nos vemos na próxima aula. Tchau!